Aquele que acho que é a super vítima, para mostrar colado de deslocar e você for vendo as estações. De tanta forma ela chega aparecendo assim. H-52. Certo, hein, velho. Nossa, eu tô cheio de vítima. A falta de alquimaculha, eu acho que é bem cheio. A falta de alquimaculha, eu acho que é bem cheio. Nossa, que trânsito. É? Que trânsito. Por isso que eu quero ter metido. Né? Só a casa de energia. Bicho, o carro tá ligado. Olha, ele tava rodando, foi aquela hora que a gente viu ele. Não, não tava, oxe. Ah, não. Por isso que eu falo, às vezes eu pego... Olha o L43. 43. Às vezes eu pego o fogo da avó e mostro o trem passando, quando sabe tem rua assim do lado, pra mostrar. É mais rápido do que o carro. Ficou. Próxima estação. Next Station, Belém. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo.